Muito boa noite a todos. Hoje é dos dias mais difíceis da minha vida política e vou-vos dizer porquê. Aqui à frente, à Assembleia da República, está a haver uma grande concentração de polícias, de forças de segurança, guardas prisionais, homens e mulheres que vieram até Lisboa, muitos deles das zonas mais distantes do país, para exigirem justiça, para exigirem dignidade a esta casa, ao Parlamento. Sempre estive e os polícias deste país sabem ao lado deles. Lutámos dentro e fora da Assembleia para que eles tenham a justiça e a dignidade que merecem. Fiz uma promessa, um compromisso. É que a primeira medida de uma maioria de direita é equiparar o suplemento da PJ, que foi justamente atribuído a todas as forças de segurança. Todas as forças de segurança. E hoje queria deixar uma força e um aplauso muito grande a estes homens. Os organizadores pediram que os líderes partidários não fossem a esta concentração. Eu respeito isso. E por isso, estou aqui com dor de alma, com dor no coração, sem me aproximar, para não partidarizar esta luta que tem que ser de toda a sociedade civil. Sei que, como em todas as concentrações em que estive, me receberiam bem, estariam ao meu lado e juntos gritaríamos, cantaríamos e choraríamos. Mas o meu dever hoje é recatar-me e conseguir controlar-me. Mas não queria deixar de dar a todos os polícias, a todas as forças de segurança, esta mensagem. Estamos ao vosso lado incondicionalmente. Estamos ao vosso lado. Até ao fim. Tchau. 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 Tchau.